A UEL irá sediar o 3º Congresso Paranaense de Ciências Biomédicas. O Congresso será realizado de 25 a 27 de setembro no Amfiteatro do CESA. Com palestras e minicursos, o Congresso pretende disseminar conhecimentos das diversas ramificações da área biomédica, além de conteúdos de pesquisas e novos estudos. As inscrições para o Congresso podem ser feitas até o dia 16 de setembro pelo site www.cpcblondrina.com.br. Os valores das inscrições, a programação completa e mais informações estão disponíveis no site do Congresso.